Eu vou jogar pimenta Não sai da janela Eu vou jogar pimenta Nos olhos dela De dia Tá na janela De noite Tá na janela Eu já falei com ela Eu vou jogar pimenta Nos olhos dela Isso aí! Amigo Vou lhe mandar Sua mulher Viu de amargar Não sai da janela Eu vou jogar pimenta Nos olhos dela Amigo Vou lhe mandar Sua mulher Viu de amargar Não sai da janela Eu vou jogar pimenta Eu vou jogar pimenta Nos olhos dela Amigo 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 Vou lhe mandar Sua mulher Viu de amargar Não sai da janela Eu vou jogar pimenta Eu vou jogar pimenta